Ah, estou filmando Vai Tizinho, mergulha Tizinho lá, Ney, pra... Tá filmando? Pra bater umas fotos lá do tomate Mas muito boa, tá? Cês tão devagar, hein? Vai ter que vir o carinho E cês tão filmando, Seus Tom Estamos filmando? Pô, deixa o Serginho Boasma, né? Fica filmando e fica atirando Fala, garoto! E aí o supla, ele e o supla no pânico, né? Fala, garoto, fala o supla Não, eles fazem uma dupla Vocês viram Grosma e o supla Grosma Fala, garoto! E aí, beleza? Pode crer, papito E os Beatles não é o motherfucker Ok? Ah, meu Deus Esse cara é comidia Cês tomaram quantas? Certa resposta? Uma cerveja Duas cervejas Ou três cervejas Ó, Marinho Ó, Marinho Ó, Marinho Ó, Marinho São Paulo Incrindo o seu celular Aqui, ó Vá Vá Vem a bolinha 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 Você, Marinho É um cara que sabe disso Você não é um torcedor de São Paulo Você conhece Um, dois, três